Senhor Presidente, nobres senhores deputados, essa proposta apresentada pelo deputado Luiz Fernando, ela tem um objetivo mais do que razoável, eu diria, objetivo fundamental para que haja uma aproximação entre o representante e o representado. Senhor Presidente, nós temos ao longo do tempo no país, no Brasil, um processo de descrença na ação daqueles que pretendem o cargo eletivo. E essa descrença se dá exatamente pela falta de condições básicas na relação política entre o representante e o representado. Quais condições básicas são essas? Eu diria que quando o detentor do mandato, de vereador, de deputado, estadual, federal, senador, prefeitos, governadores e presidente da República assumem compromissos com a opinião pública, é necessário que esse compromisso tenha, ao longo da gestão do mandato parlamentar ou basicamente do executivo, mais precisamente, tenha essa relação de confiança. E esse tempo que se passa, esses anos que se passam, cada vez mais a sociedade descreve dos seus gestores. E por que descreve dos seus gestores exatamente por isso? Porque aquilo que o candidato fala, ele não realiza quando no mandato executivo. Aquilo que o candidato se compromete com o eleitor, ele deixa depois, enquanto gestor, de obedecer as propostas que fez enquanto candidato. Essa proposta do deputado Luiz Fernando Machado, a quem quero cumprimentar hoje, por ser, inclusive, deputado estadual, que passou por esta casa, foi nosso colega. Eu tive oportunidade de, juntamente com ele, acompanhar os movimentos que se fez da sociedade organizada no Brasil para que essa medida fosse, efetivamente, sustentada no plenário desta casa e aprovada como uma proposta capaz de corrigir um grande problema que nós temos na democracia, que é a confiança do eleitor no seu representante. Na verdade, senhor presidente, essa proposta original, inclusive, ela diz que em 120 dias ao respectivo órgão do Poder Legislativo, o plano de metas de sua gestão, elaborado de acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral, deverão ser oficializadas. A proposta de emenda constitucional diz também que deve conter diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores de metas quantitativas para cada um dos setores da administração. É isso que diz a emenda constitucional. E, além disso, a proposta, depois que foi transformada num trecho substitutivo, deixa claro que deve haver relatório quadrimestral de execução desse plano. Ou seja, o Executivo, no âmbito municipal, estadual e federal, quando eleitos precisam efetivamente cumprir esses relatórios quadrimestrais, mostrando que, naquelas condições da obrigatoriedade da emenda que fala sobre objetivos, prioridades e ações, a cada quatro meses deve ser levada em consideração a execução desse plano. Portanto, eu quero dizer também que acrescenta a obrigação de contemplar no plano de políticas e administração uma política regionalizada por parte daqueles que vão disputar o mandato executivo. Essa emenda, senhor presidente, senhores deputados, é uma emenda positiva que vai aproximar o eleitor do seu representante. É uma emenda importante que o parlamentar do PSDB apresentou para que, aprovados por esse plenário, os executivos da campanha do ano que vem já passem a ter, efetivamente, compromissos mais claros com a opinião pública e depois registrados na justiça eleitoral e estabelecidos como plano de metas perante as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, essa é uma emenda boa para o legislativo. Essa... Para concluir, senhor presidente, esta é uma emenda apresentada que o parlamento brasileiro estará dando uma grande contribuição para a democracia. É a forma pela qual nós, parlamentares, possamos garantir uma aproximação maior com os eleitores, uma confiança maior dos eleitores naqueles que vão disputar um cargo no executivo. Portanto, nossa posição é favorável, cumprimentando aqui o deputado Luiz Fernando Machado pela iniciativa. Muito obrigado.